Olá, vamos ser felizes? Sofrimento. O que é o estado de sofrimento que todos nós já vivenciamos desde a pré-história? Estresse, raiva, medo, insegurança, isso tudo resume só numa coisa, estado de sofrimento. Por que é que nós vivenciamos esse estado de sofrimento? Por que nós não aceitamos o que a vida nos oferece? Ou seja, no momento em que você resiste ao que a vida te apresenta e você começa a querer controlar as pessoas e tudo que está no seu entorno, você entra nesse estado de sofrimento. Para para analisar, na hora que você quer controlar as pessoas, quer controlar todos os fatos na sua volta, você começa a se estressar, começa a sentir raiva, insegurança, tristeza, medo, consequentemente, sofre. Ou seja, esse estado de sofrimento, você já sabe qual é o caminho, eu também já sei. Agora, como a gente faz para sair desse estado de sofrimento? Como que eu paro de viver nesse estresse, nesse medo, nessa insegurança, nessa raiva que já conhecemos? Primeiro é olhando para as suas verdades. O que é que são as suas verdades? É olhando para dentro de você e reconhecendo o seu medo, reconhecendo a sua insegurança, reconhecendo o seu estresse, reconhecendo e admitindo que você é uma pessoa que quer controlar, é que é controladora, que é centralizadora. E no momento em que você assume esses comportamentos limitantes, que você assume as suas sombras, você começa o processo para se curar. Ou seja, no momento em que você toma consciência do que vem te limitando, do comportamento, da história, das crenças que te limitam, a partir daí existe a possibilidade de começar a reverter esse quadro. Antes de você se conscientizar, antes de você olhar para o seu umbigo e assumir as suas incompetências, não tem o que fazer. Ou seja, o que é que são as suas verdades? É olhar para dentro de si e reconhecer as suas sombras, os comportamentos, as crenças que te limitam, que te caçam. A partir desse ponto, repetindo, existe a possibilidade de começar a reverter, porque daí para frente, naturalmente que existe um trabalho que você precisa fazer, de se trabalhar emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, para que você consiga realmente reverter esse quadro. Então, não adianta terceirizar culpas, não adianta ficar olhando para fora e culpar o mundo, as pessoas, a política, o seu pai, a sua mãe. Ou seja, não são as coisas externas que te provocam todas essas limitações. Então, você precisa de parar, de terceirizar culpas, de ficar tentando achar culpados pelo seu fracasso, pela sua tristeza, pelas suas incompetências, e você precisa de olhar para dentro de si para reconhecer a sua história, o comportamento, a crença que te limita. A partir daí, tem como reverter. E nós, infelizmente, temos um péssimo hábito de terceirizar a culpa, de ficar achando culpados pelas nossas incompetências, pelos nossos fracassos, pelas nossas tristezas. E ninguém tem o poder de te fazer feliz ou infeliz. Ou seja, se você quer sair do estado de sofrimento, para de olhar para fora e aprende a olhar para dentro de si. E a pergunta que sempre me fazem é, Tadashi, como que eu vou fazer isso? Eu já repeti isso um milhão de vezes. Fazendo o seu caminho de autoconhecimento. O Instituto Tadashi Kadomoto trabalha há mais de 31 anos com esses processos de autoconhecimento. Agora, são só através das nossas vivências? Não. Já falei isso também muitas vezes. Por exemplo, terapia, processo terapêutico, é uma forma de autoconhecimento. Agora, quantas vezes você já disse assim, terapia é para louco, terapia é para a gente à toa, terapia é para quem não sabe olhar para o próprio umbigo. E, consequentemente, você deixa de dar um grande passo de evolução. Então, terapia é um caminho. Vivências como nós ministramos, são alguns dos caminhos. Reflita, sinta o seu coração, e encontre o seu caminho. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com seus amigos, porque isso vai nos ajudar bastante também. Gratidão!